O meu amor foi embora, estou numa boa agora, de olho noutra paixão A maior felicidade, curtindo minha liberdade, a minha vida de piã Sou feliz e vendo assim, a dor eu botei um fim, tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora, solidão cortei na espora, como faz um campeão Meu amor fugiu de mim, meu cavalo se não for Joguei pelo meu cavalo, só que vem meu amor A barruva é difícil, difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar Paixão? Paixão de pião é pior, de viola é pior Ou de amor que se foi, só louco, amor com o sol Banana é só da luta, de viola é pior, de viola é pior Minha paixão é a pena fruta, nós estamos aqui na cama Paixão de pião é pior, de viola é pior, de viola é pior Mas o meu amor foi embora, estou numa boa agora, de olho noutra paixão A maior felicidade, curtindo minha liberdade A minha vida de pião Eu tô feliz vivendo assim, a dor eu botei um fim, tristeza joguei no chão